Este é o canal do Vovô Moleque! E a brincadeira de hoje será com o Jacaré Elvis! Serão 10 músicas mais legais do Jacaré Elvis que a produção escolheu e que eu amo de paixão! Então bora logo pro Top 10! Número 10 Jacaré Careca! E vamos começar com uma música bem engraçadinha que tem o hipopótamo soltando o seu voceirão! É mais ou menos assim! O Jacaré Careca é... 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 Número 9 Banho eu vou tomar! É um clipe musical que estava todo mundo sujinho e rolou um banhão que toda a turma do Jacaré Elvis e seus amigos Saíram cheirosinhos! Saíram cheirosinhos! Peito e pescoço, a barriga e o rosto! Pernas, braços e o bumbum! Número 8 Número 8 Castigo não! Ah, eu adorei essa música em ritmo de blues! Que conta a história de um menininho que foi pro castigo e aprendeu que não é nada legal! Seu bato, seu mordo, seu dom me empurrão! Se eu desobedeço quando me disseram não! Já contaram a D3 e mesmo assim continuei! Eu tô de castigo! Número 7 Papa Tudo! O Jacaré Elvis e seus amigos fizeram uma música contando a importância da gente se alimentar direitinho pra ter a saúde de um leão! Fica mais ou menos assim! Para ter saúde, como meus legumes, cenoura, batata e feijão! Pra ficar mais forte, como é de costume, fruta e salada, arroz e pão! Número 6 Eu danço tanto! Ha, ha, ninguém consegue parar essa turminha do Jacaré Elvis e seus amigos! Eles mostraram muita energia nessa musiquinha pra lá de legal! Eu danço tanto! Eu danço tanto que não vou parar! Eu danço tanto que não vou, que não vou, que não vou parar! Atenção, meus amigos! Quem estiver gostando do canal do Vovô, já sapeca um like nesse vídeo! E ainda mais importante é fazer a sua inscrição no canal! Eu vou ficar muito contente e o canal vai crescer bastantão! Número 5 Show do Jacaré Elvis! E agora uma disputa musical entre o Jacaré Elvis e a Abelhinha! No final, eles percebem que a briga foi uma bobagem! E que é muito melhor os dois cantarem juntinhos! Que bonitinho! Número 4 Escova os dentes! Eu virei totalmente fã do Jacaré Elvis e seus amigos! Nessa musiquinha, eles ensinam direitinho como devemos escovar os nossos dentes! Que demais! E naquinha que escova os dentes! E naquinha pra trás pra frente! E naquinha que escova os dentes! Para sorrir! Número 3 O lixo é meu tesouro! Outra música sensacional que mostra a importância de produzirmos pouco lixo e reciclarmos o máximo possível! Eu amei! Em outra garrafa veio a solução! Transformando o lixo no tesouro desse capitão! Reciclar! Reutilizar! O papel dos dois lados usar! Número 2 O neném! Ai, ai, ai! Quando eu ouvi essa música, caiu um cisco no meu olho! Eu chorei de tão linda que ela é! É mais ou menos assim! Nove meses se passaram! E agora tudo está mudado com a chegada do neném! Do neném! Fecha a porta! Faz silêncio! Que agora está na hora da soneca! Do neném! Do neném! Número 1 Corrente do bem! Em primeirão, a música que eu mais gostei do Jacareldes e seus amigos! Mostra como é bom levar a alegria e ajudar as outras pessoas! Uma belezinha! Viu a mamãe cansada na cozinha! Vou alegrá-la, vou lhe fazer companhia! Ela gerou a corrente do bem, do bem, do bem, bem, bem! E atenção pessoal! O Jacareldes foi o mais votado no tabelão lá no site do vovô! E agora quem entrou para a votação é a Maria Clara e o JP! Eu quero ver todo mundo correndo lá para o site do vovô para continuar com a votação! E não deixem de mandar as suas cartinhas para mim! Eu estou lendo e respondendo todas devagarinho por e-mail! Eu amo! Um abração enorme para todos vocês, meus amigões! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!